A grande questão que se apresenta é em que momento da sua vida você está agora? Nós temos recebido depoimentos de pessoas que estão no estado limite de angústia, de sofrimento, de medo, muito doentes, repetidamente doentes, e com medo de adoecer, muito intoxicadas, o nível de intoxicação do planeta nesses últimos dois anos é uma coisa assustadora. Nos primeiros meses da Covid aqui no Brasil, houve uma explosão de medicamentos, taja preta, de ansiedade, depressão, sobretudo, pânico, rivotril, uma coisa assustadora, milhões, milhões, milhões de cachos. Então, o que acontece é que as pessoas estão se intoxicando demais. Aí vem essa onda de tanta vacina, as pessoas tomando vacina, aí tomando remédio, o consumo de álcool aumentou drasticamente. Entendeu? Então, o álcool sendo tomado em doses pequenas, ele não é tão danoso, mas em doses maiores ele é muito destrutivo. Ele tira sua energia, ele prejudica teu fígado, ele gera uma série de comprometimentos e gera muita angústia, porque ele traz o estado do... traz aquele pico de alegria e depois ele traz um estado depressivo. Entendeu? E aí as pessoas, atrás do estado da alegria, elas vão bebendo, bebendo mais. É assim que acontece também com as drogas mais pesadas, com a cocaína, com a heroína, porque muita gente, por isso, muita gente morre de overdose, porque elas começam, elas acessam um nível de êxtase, só que elas vão comprometendo os receptores celulares e esses receptores celulares comprometidos, você vai precisando de doses maiores. Acontece isso com os antidepressivos também. A pessoa que começa a tomar muito antidepressivo, daqui a pouco aquela dose não serve mais, ela tem que aumentar a dose. ou ela tem que trocar de remédio, porque ela já começou a estragar os receptores celulares. Então, isso é uma coisa muito séria que nós estamos vivendo. Além do mais, as pessoas estão ouvindo muita notícia ruim, as pessoas estão ouvindo muita mentira, a gente está na era da mentira, na era da fake news. É um nível de densidade, é uma densidade energética muito baixa, muito... Pessoas que estão querendo trazer de volta, pensamentos de muita negatividade, de muito ódio, de muita agressividade, entende? Então, assim, isso gera muita toxina, isso gera vibração muito baixa. E você, em vibração muito baixa, você vai buscar o cigarro, você vai buscar o álcool, você vai buscar uma droga, você vai buscar alguma coisa para, de repente, ver se encontra algo fora de você. Então, a grande questão da nossa cultura é você estar buscando fora de você algo para acalentar a sua dor, ou seja, para acalentar o seu coração. E a gente sabe que isso não tem fora, não existe nada fora. Aliás, existe a natureza, mas a natureza está conectada com você. Quando você busca fora de você algo que não é compatível com a tua natureza, com a tua vibração, com a tua energia, ela vai trazer picos, vai trazer esses picos de êxtase, mas é como se você ficasse ali também com um débito, você ficasse ali com um débito, você está atingindo estados que você não construiu, não foi um processo de construção, não foi uma conquista sua. A evolução espiritual é uma conquista, ela é algo que você aprende. Quando você atinge esses picos de êxtase através de drogas artificiais, seja lá o que for, ou seja, uma coisa que você não construiu, que você não teve um aprendizado, é como se você ficasse com um déficit energético, é porque você chegou num lugar que você não sabe como fabricar isso dentro de você. E a grande questão é que nós temos, sim, a capacidade de fabricar a felicidade. Só que muita gente está fabricando a infelicidade, está fabricando a doença. Nós temos, sim, a capacidade de fabricar o amor dentro da gente. Temos, sim. Mas muita gente está fabricando o medo. A antítese do amor é o medo. O antivírus do medo é o amor. Só que esse processo de transformação, esse processo de uma cura num nível mais profundo da alma, ele requer coragem. Ele requer coragem de sair da zona de conforto. Ele requer coragem de sair da zona da mesmice, ou seja, daquela forma de pensar linear, o que o neurocientista chama dentro da caixa. Então, as pessoas estão viciadas em negatividade. Estão viciadas. O David Hawkes traz no seu livro Força e Poder que 85% da humanidade aproximadamente está abaixo da frequência da coragem. E é abaixo da frequência da coragem que acontecem as doenças, gente. As pessoas estão se acomodando na superficialidade. E há um risco, quando você está na superficialidade, de você tentar aplicar a física quântica e não dar certo. E não dar certo não é pela física quântica, é porque você está aplicando de maneira errada, de maneira superficial. Você não está se aprofundando. Entendeu? Então, você está, mais uma vez, querendo a pílula mágica. A física quântica não é uma pílula mágica. Ela é uma pílula para inspirar você a entender que a pílula mágica é você. Ela é um conhecimento que ajuda você a expandir o seu nível de vibração. É o que aconteceu com o Maxwell. Ele há 10 anos que fumava. Então, ele recebe lá esse livro. Veja como é a vida. É muito interessante a gente ver como a vida está nos convidando, nos oferecendo a oportunidade. Ele recebeu esse livro dessa senhora, que certamente fez curso comigo na Suíça. Eu já dei curso na Suíça duas vezes. Em Zürich foi onde ele estava. Eu dei curso em Zürich. A última vez que eu tive o coach quântico que eu fiz em Zürich. Então, ele recebe o livro, mas ele olha ali o livro. Ele estava em um estado de angústia. Não era um estado muito favorável para ele absorver aqueles conhecimentos. Ele termina emprestando a três pessoas. Ele sofre uma pena disciplinar, ficar uma semana sem ver televisão. E aí, uma das pessoas devolve o livro justo naquele dia. Olha só que tudo muito sincronizado. E aí, ele tem tempo de mergulhar no livro. Como ele já era um buscador, o livro, de repente, trouxe o conhecimento que ele estava precisando para entender que o conhecimento sem mudança de comportamento, sem mudança de percepção, não vai. Você vai ficar só processando. Você vai ficar... É o conhecimento enciclopédico. É quantidade de conhecimento. Tem muita gente com muito conhecimento de quantidade. Aí você olha para a prática da pessoa. É isso. Tem muita gente falando de Jesus e de Deus. Mas você, quando olha para a prática da pessoa, diz, espera aí. Ou ela não entendeu nada ou Jesus está errado. Entendeu? Se essa pessoa está certa, Jesus está errado. Se Jesus está certa, essa pessoa está... O comportamento não é correto. E aí, quando você está usando de um caminho espiritual de forma confusa que mostra que você não se aprofundou, isso vai gerar sofrimento. Mas, sendo amastado, você vai adoecer. Você vai estar usando... Você tem um instrumento muito poderoso na sua mão. Mas você não sabe usar. Daqui a pouco, tem uma faca muito afiada, você pode... Daqui a pouco, você pode arrancar um dedo. Você pode estar se ferindo. Entendeu? A física quântica também é essa ferramenta espetacular. Mas, se você também está usando de maneira superficial, se você não está usando da maneira correta, entendeu? não está tendo a compreensão correta dos princípios de como utilizar isso da melhor forma, você vai terminar não chegando aos resultados que você espera. E o problema não é do conhecimento. O problema é a falta de autoconhecimento que você tem. Você não está empregando o conhecimento para elevar a tua vibração. O autoconhecimento vai levar você a se vigiar mais, a perceber onde você se sabota, onde você se atrapalha, onde você se nega, onde você se pune. Eu li aqui, essa semana, um trecho do curso Em Milagres, ele falando sobre a questão da expiação, Jesus dizendo que a expiação é uma sequência de perdão. Se você não consegue se libertar do passado, você não consegue perdoar e nem consegue se perdoar, você está intoxicado, entendeu? Então, há uma necessidade. E aí, no livro Um Curso em Milagres, ele traz essa questão de que o milagre é uma qualidade essencial da vida. Nós nascemos com a tecnologia do milagre. Nós temos essa capacidade de fazer coisas disruptivas, coisas inimagináveis, coisas impossíveis, consideradas impossíveis. Mas, isso tem um pré-requisito. É o que Jesus chamou de fé. E a fé, quanticamente falando, é um alinhamento, é uma consciência, a fé requer vontade, a fé requer coragem, a fé requer foco, determinação. É uma energia, uma energia impulsionadora. Então, o salto quântico, ele traz, ele traz essa possibilidade da gente ir para um outro nível e começar a perceber onde é que nós estamos errando. é um alinhamento, o salto quântico, Obrigado.